Aaaaaaaaahhh! Vamos ver! Ei! Bata! Bata sozinho, Tamar. Aí ó! Doi nosso aí! Ei! Ai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai não! Marca! Marca! Ei! Adio! Bora! Vem! 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 Tá me queimando a cara aí! Vem! 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 Vem, Vem! 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 Prarão! Tira tudo! Tira tudo! Tira tudo! Tira tudo! Olha! Olha! Fica bem! Tira! 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 garando! Quanto! Pelo amor de Deus Bate dois aí Bate a artístima Bate aí Bate a artístima Então vamos trocar Passa o baldo, ele entra pra nós Não, não se lembro Ah, não, tem gol aí na frente Vai pra lá, caralho Não vai arra-la não, caralho Ei, vai tirar Calma, Thiago Vai lá, vai tirar, hein Pode tirar a rede, caralho Cura a rede Cura a rede Cura a rede Cura a rede Cura a rede